Música Encarem como uma grande oportunidade Faça o melhor, faça pela vida Fazer um grande jogo, um grande jogo Mas se não vier a melhor partida O que essa camisa pede, o que esse símbolo pede É pela vez, ata, coragem, carra até o último minuto E como consequência disso, vai vir a vitória e a classificação Primeiramente agradecer a Deus, toda honra e toda glória a ele E o time dá de parabéns pela vitória hoje, valeu Galo! Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Terminar bem essa primeira fase. Uma boa vitória. Uma boa vitória. Se ajudando bastante. Boa comunicação entre vocês lá dentro. Pessoal, a importância do jogo, todos nós sabemos. É o jogo que irá nos levar para a primeira semifinal do ano. A primeira semifinal. Eu tenho certeza que não será a primeira e nem a última. Serão muitas semifinais que nós teremos esse ano aqui. E para que isso aconteça, primeira coisa, pessoal. Foco. Foco naquilo que foi determinado para cada um de vocês. Ajuda. Ajuda aquele companheiro que no momento pode estar numa situação difícil. E a última palavra que eu vou falar, que vocês tiveram no último jogo. Resiliência. Acreditar. Buscar o resultado. Até o último minuto da partida. Boa sorte a todos. Vamos com Deus. Rapaziada. Caio. Julio. João. Primeira de muitas. Se fizeram por merecer. Se tiver a oportunidade, entra lá o melhor de vocês. O Vitinho já está mais tempo com a gente. Cadu. A primeira iniciando. Cadu. Vai com Deus. Deus te abençoe. Grande jogo. Está preparadíssimo, Cadu. Batalha. Você, Jamison. Edinho. Scarpa. Igor. É uma tarefa importante lá dentro. Importante. Liderar o time. Organizar o time. Falar com os seus companheiros. Está importante isso lá dentro do campo. E outra coisa, rapaziada. Fazer um grande jogo. Um grande jogo. Mas se não vier a melhor partida. O que essa camisa pede. O que esse símbolo pede. Entra lá dentro. Aça. Coragem. Carra até o último minuto. E como consequência disso. Vai vir a vitória e a classificação. Bora. Valeu. 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 Aqui também. Liderar o o Brasil. Vou te dar o passo. Se você quer que eu venha aberto. Vou te dar o passo nesse meio. Ah… E você segura aí? É que você vai ganhando pra comunidade. Vamos lá. Boa. Tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aplausos 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 Cabrinho, a sensação de começar o jogo já com gols, com assistência. Primeiramente, agradecer a Deus, toda honra e toda glória a ele. E segundo, agradecer ao Filipão, toda a comissão e diretoria pela oportunidade. E o time está com os parabéns pela vitória hoje. Valeu! Nós, mais experientes, procuramos dar tranquilidade, dar confiança para os garotos da base, para que eles pudessem sentir a vontade dentro do jogo. O jogo oficial dentro da arena, casa cheia, torcedor nos apoiou. Eles fizeram um grande jogo. Segundo gol, se não me engano, passe do Alisson, gol do Cadu. Então, um gol ali da Cidade do Galo, onde a gente conseguiu fazer o segundo gol no primeiro tempo. Conseguiu dar tranquilidade, passei para o segundo tempo e a gente fazer uma boa partida. Conquistamos 3 a 0 e, com certeza, eles abriu o leque de opção professor nessa reta final do Campeonato Mineiro. Apoio! Apoio! Apoi o leque de calma, estou em alta área. Apoio! Apoio! É o campeão também! Que beleza, filho! Apoio! Parabéns, irmão, tá? Apoio! Me merece demais! Parabéns! O que é? Eu! O que é? Amanhã é um dia com o Cadu, viu? É? Viu? De oito para as duas aí, ó! Amanhã é um dia com o Cadu, viu? É? Amanhã é um dia com você! Não, segunda é um dia com o Cadu! Descantei! Descantei! Olha aí! Quebra a moda! Ele não sabe o que é isso! Ele nunca foi em Paris! É um jogo que nós estamos atrás por méritos do América, mas nós vamos ter que virar, tem que devolver. E outra coisa, é um jogo importante para nós, que todos nós mostramos hoje, que entra B, entra C, entra A e por isso tal, com algumas condições que a gente vai dar a mais ou a menos, nós temos uma equipe para ser campeã. Então, continue trabalhando, ok? Vambora! 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 Vambora!